Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu meu personagem aqui hoje galera vamos fazer um sistema diferente de vídeo como assim metralha hoje eu vou estar ensinando vocês na série iniciantes logicamente como fazer uma estufa metralha vai ser diferente o vídeo fazer uma estufa então galera vai ser um pouco mais interativo da seguinte forma eu vou fazer os itens vou respawnar os itens e já vou estar fazendo é o que necessita para estar utilizando e tal tudo certinho beleza então bora lá para o vídeo tá que é o seguinte galera primeiramente vocês vão ter que desbloquear aqui ó caixa né o aprendido aqui ó a caixa de plantio né no caso a pequena grande ou média aí você que define o tamanho que você quer fazer eu recomendo você colocar a média ou a pequena para plantações tipo cenoura batata para fazer as quibos mas se for para plantinha x e for ficar a hora livre tem que ser a grande mesmo não tem jeito então vou mostrar os dois tipos que dá para estar fazendo tá então é o seguinte aqui ó vocês viram aqui ó que ela é pequena ela pega quase uma fundação e eu fiz aqui algumas fundações de madeira tá coloquei com tablado de madeira aonde não tem necessidade de ser uma uma estrutura de metal uma estrutura de pedra pode ser de de madeira mesmo então você vai utilizar aqui ó só e colocar mais ou menos aqui ó nessa parte porque porque você vai deixar um espaço livre para você tá colocando as paredes de vidro a parede de vidro ela cria o sistema estufa então vou ensinar vocês aqui hoje para fazer isso daí teve mais algumas dúvidas galera que o pessoal tá perguntando a metade como é que faz incubadora cara eu vou estar ensinando no próximo vídeo então a série iniciantes vai ser dessa forma a partir de agora eu acho que é diferente galera em vez de eu farmar tomar bicho e também tomar bicho eu vou estar tomando em um sistema oficial galera como assim eu vou colocar tudo zerado tá eu vou colocar por exemplo um x em tudo e vou pegar os itens necessários para tal farmando e vamos ver quantas flechas demora para tomar um level tal um bicho tal e assim por diante beleza para ficar um pouco mais diferente o vídeo então vamos lá graças vão colocar aqui ó tá vendo eu coloquei uma do lado da outra ela fica vermelha se dá um toque para o lado ela já fica verde então aqui ó mais uma pronto galera deu para mim colocar ó uma duas três quatro cinco foram cinco aqui que eu coloquei então vou estar completando o resto aqui ó vou completar vamos lá você colocar uma pertinho da outra dá um toque em pular um toque em ponto vamos lá faz o sistema aqui beleza galera vamos colocar aqui ó só que eu vou colocar só 10 aqui só para a gente já dá é deixar o vídeo um pouco mais rápido de uma dinâmico e mano não esquece do like tá ligado esse lá que ajuda bastante também aqui ó aqui embaixo existem as informações dele né cara eu preciso aqui opa vamos um pouquinho aqui isso a lá caixa de plantio média 500 de 500 quer dizer é o tanto que ela tá proprietário né no caso que é o proprietário proprietário pessoal tem ali água irrigado quer dizer ele tá irrigado não ele tá zero de 400 não está irrigado não fertilizado não semeado e efeito estufa efeito estufa no caso tá zero por cento então isso daí se você plantar aqui dá resultado da resultado metralha mas tem como tá fazendo de outra forma assim tem como então bora lá deixa eu ver aqui deixa eu eu vou pegar agora alguns canos para tá fazendo olha os canos aqui ó tá vendo canos de pedra para tá utilizando aqui a forma correta beleza deixa eu colocar aqui não volta não é para ir para cá metralha é para ir para cá os itens lembrando galera que eu já respawnei aqui para mim para ficar mais fácil tá porque eu acho bem mais fácil tá fazendo dessa forma ensinando vocês assim então como é que eu vou fazer para irrigar metralha como é que eu faço para irrigar esse negócio metralha você vai vir aqui ó tá vendo aqui ó eu vou colocar todos os canos aqui no no inventário rápido e vamos pegar o cano encurvado ao cano encurvado ele pode ser colocado tanto aqui quanto em outro lugar e assim por diante eu prefiro colocar aqui tá deixa eu ver aqui colocar mais um cano encurvado aqui não galera eu vou colocar deixa eu ver aqui tá eu preciso do outro cano do outro cano galera caraca velho esqueci de pegar aquele outro cano que é um sistema onde a gente coloca mais para cima aqui eu vou tá procurando o código dele aqui para mim tá respawnando que eu acho bem mais fácil bem mais simples é um cano alto no caso diagonal tem aí tanto faz né no caso deixa eu dar uma olhada aqui tubulação irrigação de pedra vertical né temos a vertical tubulação de inclinete no caso 112 galera vamos lá então vamos respawnar a 112 eu vou precisar eu acho que de umas umas 7 eu acho que tá bom acho que deve ser isso aí umas 7 112 vamos lá 112 pronto vamos ver se vai dar certo agora opa abre inventário metralha cadê inventarinha vou deixar eu colocar aqui beleza metralha como é que faz esses canos cara como é que faz como é que é isso aqui ó ela dá uma inclinada aí é o seguinte aí vai da sua da sua mira aqui ó tá ligado para fazer retinho vai depender muito de você cara aí eu não sei como é que vocês vão fazer eu posso tanto colocar reto até o fim como eu também posso colocar inclinado aqui ó só que daí para cima né metralha mas eu vou colocar reto para ficar um pouco mais próximo aqui ó tá ligado tá vendo ó ficou próximo aí o que que eu faço eu coloco esse daqui ó esse daqui aquele sisteminha aonde ele é totalmente aí ó em x tá ligado esse x aqui ele vai ajudar da seguinte forma ó aí eu coloco essas caixas aqui ó ó começou a sair água não começou aí vocês vão ver aqui é que vai começar a aparecer irrigado ó 400 de 400 400 de 400 400 de 400 e 400 de 400 100% essa aqui tá ligado metralha tá também essa aqui tá ligado tá ligado tá ligado e tá ligado não essa aqui não essa aqui não tá ligado essa aqui também não tá essa aqui tá e essa aqui tá porque ela pegou aqui próximo aqui ou pode ter bugado mas vamos lá então você coloca aqui ó vai colocando tudo certinho aqui ó sistema aqui de irrigação tá como é que você faz aqui metralha vamos vamos por etapas galera pronto já coloquei o sistema de irrigação tá tudo molhando tudo de boa tudo na santa paz então vamos lá deixa eu ver se eu liberei os canos aqui se eu não liberei eu libero e já mostro para vocês quais são os itens necessários para tá fazendo os canos não liberei nenhum mas eu vou liberar agora estão liberando aqui ó porque como eu tô respawnando não tem necessidade de tá liberando né galera então vamos lá deixa eu ver aqui respondem aqui não respondem não né no caso utilizei aqui que mais que mais que mais que mais que mais que mais vamos lá eu acho que é só deixa eu abrir aqui ó então o tubo ele vai pedra e madeira que no caso é aquela parte que dá irrigação depois os outros vai tudo pedra só pedra galera só pedra mesmo não tem essa é só pedra e depois tubo é esse tubo aqui ó é pedra e madeira depois que você fez isso metralha o que que eu posso fazer agora agora eu vou ali no nossos bichinho ali que tem uns bichinho que eu coloquei ali que deve ter frutinha dentro dele para mim tá pegando e fazendo a plantação eu fiz aqui a base é para mim tá fazendo um lugar aqui mas mais fácil de tá trabalhando né e eu acho que não seria legal eu tá fazendo um tutorial para vocês uma série para iniciantes se não fosse um tutorial bacana ó sementes aqui ó semente de semente de berry deixa eu ver o que é mais semente de limão semente de narco berry tá que são coisas necessárias semente de cenoura que é para fazer quibon tá deixa eu ver o que mais acho que é só galera deixa eu ver no outro castor para ver se tem alguma coisa vem cá castorzinho cara sai daqui tem como você sair daqui inteiro tem como você me dá nossa cara ele tá pesadão cara tá pesadão tá pesadão não vai sair aqui nem a pau mas eu acho que essas essas sementes já dá para fazer alguma coisa mesmo metade deixa eu colocar aqui do lado então esse castor aqui já dá para mim entrar aqui do lado eu quero ver se tem alguma semente aqui nesse outro não tem galera desculpa aí não tem mas vamos lá vamos voltar lá na onde a gente tá e aí lembrando eu tô com o modo god é ativado então eu não vou morrer se eu fizer isso aqui ó ó ó ó ó pronto não morri então agora vocês podem ver ó tá lá não semeado e não fertilizado então vamos semear você vai clicar aqui com o botão eu vou querer a semente de cenoura tá nesse primeiro aqui eu vou plantar na coberto aqui nesse segundo é uma é uma é uma semente só que você vai colocar tá de limão tá deixa eu colocar aqui também é de major berry deixa eu colocar aqui o que mais sim berry vou tá fazendo tudo certinho para vocês verem vamos lá mais aqui mais aqui opa mais aqui ai não não metralha volta aqui cara mais aqui aqui já tá semeado aqui não tá semeado ainda e a outra ali também eu vou tá semeando aqui também galera vamos lá sim berry beleza tá semeado mas não está fertilizado não fertilizado então agora eu vou pegar fertilizante aqui deixa eu transferir tudo o resto das coisas para cá que daí depois fica mais fácil tá e esse servidor aqui galera que eu tô utilizando aquele vai ser utilizado também para tá fazendo o sistema de como que eu posso dizer de mostrar as novas atualizações tá então o que que eu vou fazer agora galera eu vou pegar aqui o fertilizante vamos pegar o fertilizante colocar tudo aqui ó não só fertilizante viu metralha eu não quero opa fertilizante opa já peguei tubo ali não peguei deixa eu ver aqui fertilizante 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 beleza temos fertilizante suficiente aqui deixa eu pegar aqui beleza vamos lá eu vou colocar um fertilizante você vai ver que ela já vai mudar ela vai sumir a plantinha lá deixa eu ver a lá ela sumiu ela já substituiu e já tem uma mudinha ali a lá mais uma aqui ó essa aqui ela dá uma demorada lá semeado dependendo a lá já formou mudinhas deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui a lá mais um deixa eu ver aqui mais beleza galera a gente ó eu vou colocar em todas para vocês verem que o negócio aqui é top galera o negócio aqui ó aqui é água galera se você clicar aqui você pode também colocar aquelas bolsinhas de água e lembrando galera que a gente vai estar fazendo dessa forma aqui tá os vídeos do ar que aqui no iniciantes vão ser nesse formato então eu vou estar construindo as coisas mostrando as coisas que dá para fazer tanto sem trigam como defesa como base e tal entendeu algumas coisas diferentes porque eu acho que seria bacana isso aí até hoje eu não vi no xbox one pessoal fazendo um sistema de criativo né construindo dando dicas então galera tá lá semeado tá tudo ali ó só que o sistema estufa dele tá 0% então isso daí não é bacana galera isso daí vai acabar atrapalhando aqui vai demorar mais para tá crescendo a planta tá então o que que você vai fazer você vai utilizar o sistema de estufa aqui ó deixa eu colocar aqui aqui que 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 porta parede que é só cara eu acho que é só vamos lá então vamos agora fazer aqui o sistema vocês podem ver galera aqui ó não tem o efeito estufa tá zero o efeito estufa tá zero então a gente vai fazer o efeito estufa ali para fazer as coisas acontecer cara vamos lá então vou colocar a porta aqui e colocar uma porta aqui beleza agora eu vou colocar uma parede vou colocar outra parede vou colocar outra parede lembrando também que esse sistema aqui galera dá para fazer uma casinha bacana cara espero que eu não vou colocar uma metralha deixa eu dar uma demolida aqui desculpa galera vamos lá ali e ali e vamos lá vou dar continuidade aqui opa ali ali caraca velho tem muita parede só que eu vou eu vou ter que subir mais umas paredes aqui cara como é que eu faço aqui eu acho que vou ter que respawnar mais um pouco porque eu quero fazer um negocinho bem bacana eu quero fazer bem alto aqui para depois vocês não ter dor de cabeça aqui depois deixa eu ver qual que é a numeração aqui para mim respawnar né deixa eu ver aqui janela janela telhado 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 parede 438 é o número para estar respawnando então deixa eu colocar aqui mais umas acho que umas 20 da galera colocar 30 paredes aqui eu tenho opa volta metralha volta 30 espaço e qual que é o número galera que eu falei 400 e 38 438 vamos lá pronto apareceu mais 30 parede então lá agora eu vou colocar terminar aqui a parte da estufa e tanto faz galera isso aqui vai muito cristal viu ela utiliza cristal utiliza é madeira utiliza metal então quer dizer para você tá fazendo aí caraca onde é que eu coloquei a parede lá mas tudo bem vamos colocar aqui beleza já fechei e o feito estufa metralha continua do mesmo jeito continua da mesma forma então vamos opa aqui não metralha aqui aqui agora o outro lado aqui a parede aqui a parede aqui aí ó ah lá o bagulho ficou chique cara só que aqui metralha aí ó ó lá vai ficar show de bola essa estufa vai ficar bonitinha vai ficar bonitinha vai ficar bonitinha cara vamos lá colocar colocar aqui metralha e aí e cadê 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 aqui pronto colocar uma parede aqui e colocar outra parede aqui pronto agora vou colocar o teto cadê o teto inclinado tá aqui beleza olá galera pronto 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 efeito estufa o teto inclinado está 300 por cento então quer dizer esse efeito estufa ele vai fazer com que a plantação cresça mais rápido é sério metralha assim a plantação vai crescer bem mais rápido tá aí pronto a nossa estufa tá e no caso por exemplo eu vou fazer aqui um jardimzinho aqui de inverno tá bonitinho aqui um jardim de inverno que eu gosto de fazer umas coisas diferentes né olha o jardimzinho de inverno aqui ó deixa eu ver pronto 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 aí galera ó jardimzinho de inverno do tio metralha cara olha lá deixa eu ver aqui aí eu vou aqui em cima ó coloco a cadê o teto inclinado pronto pronto galera aí ó já tá pronta a nossa estufa tá deixa eu tá colocando a porta pronto tá pronta a nossa estufa ó vocês podem ver ficou bem bacana e agora o que que esse efeito estufa faz ele dá o sistema da estufa como se fosse uma uma basicamente real né no caso uma estufa real que o sistema da estufa é para isso então ó vai metal para fazer essas paredes de de vidro vai cristal e vai cimento galera mas aonde que faz faz da smith cara faz da smith isso daí vamos lá ver vamos tirar dúvida já em vídeo vamos lá vamos ver se dá para fazer vamos ver se dá para fazer aqui deixa eu ver eu tenho uma smith gente aqui vamos mostrar smith aqui opa mas vamos ter que liberar primeiro né metral porque eu não liberei algumas coisas galera porque porque como agora essa série mudou um pouco foco a gente vai tá trazendo aqui deixa eu ver aqui opa tá aqui não tá mais para baixo aqui tá aqui ó galera ó ela dá para fazer na mesa de ferreiro sim mas vamos lá vamos ver os itens que vamos tá necessitando para estar liberando ela vamos lá para tá fazendo no caso né vamos lá lá estrutura e ela vem como estufa que vocês podem ver então ó ela vai metal fundido 5 para fazer a batente cristal 30 e pasta de cimento 5 no caso as paredes são mais caro para tá fazendo as paredes ela vai 7 metal fundido 25 cristal e pasta de de cimento vai algumas lá mas a televisão ali não consegui ver depois vocês falam para mim porque tá meio desfocado mas galera espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos lá na nossa famosa tumbinê espero que vocês tenham gostado então nosso vídeo vai ser focado dessa forma galera nós vamos estar fazendo os itens e vamos estar fazendo de tudo aí para tá fazendo um vídeo legal para vocês então a nossa estufa aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo like favorito se inscreva no canal do time metralha tamo junto é nós valeu metralha gamer com mais um vídeo para vocês e manda as suas dúvidas galera tem dúvida para fazer algum item quer aprender alguma coisa que eu possa ensinar do meu conhecimento eu vou estar ensinando vocês valeu